Nós estamos indo para a Serra do Rio do Rastro, uma paisagem muito linda ali à nossa esquerda. Nós temos também ainda uns quênios. Esse é um lugar maravilhoso de quem gosta da natureza, de aventuras desse tipo. É um lugar maravilhoso para ver. Praia Grande e aqui agora a gente está indo rumo à Serra do Rio do Rastro, que também é outro lugar que dizem ser maravilhoso. Nós vamos lá para ver, para conferir. E aí A CIDADE NO BRASIL Enquanto Luzia se prepara para um voo virtual de asa delta, vamos falar um pouquinho da história. O trecho, atualmente chamado de Serra do Rio do Rastro, já foi conhecido como Serra dos Doze. Tratava-se de uma trilha aberta na mata pelos tropeiros por volta de 1870, para fazer a travessia de mercadorias entre as cidades. A Serra do Rio do Rastro Está localizada no município de Lauro Miller, no sul do estado de Santa Catarina. São aproximadamente 12 quilômetros de serra, divididos em 284 curvas de pura beleza, charme e adrenalina, que vão te encantar a cada movimento. A Serra é toda coberta por mata atlântica preservada. A serra proporciona vistas e momentos indescritíveis durante seu trajeto. O topo da serra fica a mais de 1400 metros de altitude e lá encontra-se o mirante principal. A Serra do Rio do Rastro Enquanto subimos a serra, encontramos algumas paradas que nos proporcionam uma bela visão do lugar. Música Chegamos no mirante principal, o mirante mais procurado, onde é possível enxergar a dimensão e as curvas deste lugar. Música Pode ser aqui mesmo. Música Espera aí. Música 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 Mirante principal, encontramos um amplo estacionamento, além de restaurantes e belas lojas com artesanato local. Após a visita a estes lugares, fomos até então ao mirante do Quênio Ronda. Música O Quênio da Ronda, já na cidade de Bom Jardim da Serra, é uma atração de fácil acesso. Fica localizado a menos de 2 quilômetros do topo da serra do Rio do Rastro. O Quênio fica ao lado da serra, e tem uma estrada que leva até um parque eólico, e dentro do parque tem um caminho de 350 metros para chegar à borda do Quênio. Música 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 Então vai, né? Woohoo! Começou! O cânion da Honda recebeu esse nome na época dos tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul e faziam paradas na borda do cânion. Durante a noite, um dos tropeiros sempre ficava responsável por fazer a Honda para que o gado não se espalhasse. As bordas do Penhasco faz a divisa natural dos municípios. A parte plana superior pertence a Bom Jardim da Serra e a parte acidentada no interior do cânion, a Lauro Miller. E com a visão maravilhosa deste cânion, nós despedimos deste maravilhoso lugar. A parte plana superior pertence a Bom Jardim da Serra e a parte acidentada no interior do cânion.